Puxa, ninguém aqui. Puxa, ninguém aqui. Puxa, ninguém aqui. Muda, ela me dá superpoderes. Como eu jogo no iPad, mano, às vezes me dá problema no touch, tá ligado? Porque pega a palma da minha mão, essa parte aqui, pega no cantinho da tela e buga o touch. Aí pra não bugar o touch eu uso assim, tá ligado? Puxa, ninguém aqui. Tá em choque, parça? Eu peguei os três na granada só, filho. Essa granada do carro foi de gênio, fala aí. Essa granadinha do carro foi monstra. Pegou nos três. Mas era pra ter pegado os quatro, isso que eu quis dizer. Não sei como não pegou os quatro, falei errado. Puxa, eu vou ali embaixo comprar um K-3. Só comigo. O que é isso, pô? A porta ali, cês viu? Opa, dois carinhas lá, ó. Que bonitinho o cuti-cuti, meu. Tem logo dois drops ali, filho. Vamos lá. O maluco tá de Winchester, irmão. Ai, mano. Porra, eu tô muito perto da mesa, mano. O cabo do adaptador aqui entortou, mano. O que é isso, pô? O que é isso, pô? Mandei os dois Obrigado Motorista bom demais É o Hamilton do PUBG Os carros tinham pegado pelo menos no... Fala Fechou Mano vou pegar a mão da esquerda aqui Pudeu 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 Morri pra caralho Pudeu Pudeu Por favor eu sou tímido Não fica olhando pra mim cara Se você ficar olhando pra mim eu vou ficar... Tô com vergonha Fecha pra mim nunca Mano em vez de eu ficar correndo atrás da safe Eu vou pra safe A safe corre Eu vou pegar logo na... Do outro lado da safe Fala Mayura Pudeu Masi Palma Passo Mens Pudeu Vamos lá. Ah, eu contra esses caras agora. Hum, tá de boa, já tô safe aqui onde eu queria, onde eu quero, né? O cara limpou minhas costas. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso atingir. Vamos lá. Vamos lá. A granadinha do cara lá de cima foi bonita, viu? Vi. 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 Obrigado.